e se algo a nível profissional fica coisa que não tem nada a ver política é para os políticos um esse miúdos são atores o bondoso é comediante como eu e um dia já fizemos parte da mesma plataforma que eu gosto aqui um o gozo aqui sempre teve o caráter social muito ativo nós o Tiago Costa que o senhor do gozo aqui sempre abriu as nossas mentes para nós pensar grande porque vemos numa altura onde o humor de sotaque já existia feito pelo Coutinho e outros comediantes já veio da base dizendo que ela antigamente já era o humor do sotaque depois veio a febre dos chinês a febre dos langa mas só que isso para o stand-up para o que que serve stand-up comedy é muito básico é a parte é é o número um é a parte de base a comédia não é só para palhaçada comédia não é só fazer rir os chinesas tem um livro que fala disso a comédia a arte em si arte é é é como serve para também intervenção serve para abrir mente o stand-up é isso é levantar mente a a partir de uma forma cômica todo mundo critica hoje em dia o humorista a porquê não este miúdo falam dos famosos falando não sei o que ninguém fala de nenhum famoso todo mundo nós falamos de situações que os famosos vão a viver né são figuras públicas e nos comentaram a situação não a pessoa sei que existe alguns que comentam as pessoas alguma vez mas é um processo todo mundo tá aprender a fazer como um dia os toneses aprenderam calados e o Mário todos estamos num processo porque o humor em Angola ainda é muito pequeno né e eu fico com medo porque desse desse tipo de discurso é porque em vez de nós direcionar estamos a destruir isso é censura eu não tenho nada contra os tonesa nada contra o Costa sei que vão misturar não teve problema com a mão dele tá defendendo não tem nada a ver com isso a problema de Gilmar é prima de Gilmar me assanei essa minha opinião enquanto jovem angolano e o humorista defender também da minha classe que sou também humorista e ator que um dia eles também foram também se posicionar e fizeram satara de vários assuntos e nós gostarmos o Costa Teus faz um grande trabalho que é o General Foja Tempo que é da luz a essa causa e dos 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 antigos combatentes que é uma cena muito fixe ninguém sai à rua criticar a todo mundo elogia por todo mundo sabe o que é que isso é importante papais que precisam e são que lutaram pelo país enquanto é importante agora ele dizer que o bondoso tá destruir essas crianças não concordo e acho muito baixo aí não teve nenhum tipo de destruição bondoso ajuda muito a muitos minutos um paga a escola paga caderno da direção ajuda na alimentação para trazer referência do bairro dele que o São Pedro da Barra parece todas as crianças que podiam seguir outros caminhos devido como país está é a situação dias e as condições e aí e aí Obrigado.